E fala galera, é tudo beleza com vocês. Hoje eu vim gravar esse vídeo daqui pra mostrar como que tá sendo meu feedback com o Mac Shooter depois de aproximadamente dois meses. Não deve ter passado dois meses eu acho, mas já tá quase. Então esse daqui vai ser o vídeo, tá ligado? Eu vou dar minha opinião e vou mostrar aqui uma gameplay aqui com ele, tá ligado? Então é isso aí ó, ó, isso. Começou, deixa eu ver, vou pegar aqui a Ribana, porque a arma dela é tipo assim, tem um pouquinho de recolho e é mais pela Betty Nine, sabe, que é a secundária dela. Poderia tá pegando mais também, mas eu vou de Ribana. Então rapaziada, ó, vou falar aqui o seguinte, entre o Mac Shooter e o Redragon, ó, pra ser bem sério com vocês, os dois na questão da mira lembra muito, sabe? Lembra muito assim na questão da mira, ó. Lembra muito. É, eu troquei de Sense, tá ligado? Tá diferente daquela lá daquele vídeo, então tipo assim, tá com o meu pixel, eu mudei. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês. E fora que eu tô jogando de tela esticada ultimamente, tá ligado rapaziada? Então muda alguma coisa. Aqui agora eu tô jogando com o padrão, então eu vou sentir diferença, pode até mexer aqui com o desempenho. E tá faltando highlight aí no canal por causa disso daí, com a tela esticada eu não consigo clipar, véi. É um problema aí também que eu tô tentando resolver. Mas aqui, ó, é... voltando pro Mac Shooter, eu achei ele bem parecido com o Redragon na questão de mira, tá ligado? Eu achei bem parecido. Achei muito parecido. A única coisa que pega mesmo no Mac Shooter é a configuração. A configuração do Mac Shooter é mil vezes melhor, tá ligado? Ó, tô jogando aqui. E eu não lembro direito, tipo assim, eu perdi muito da minha coordenação com essa nova tela, tá ligado? Dá uma diferença pra mim, porque eu tô jogando com a tela esticada, né? Então muda alguma coisa, mas dá pra mim jogar, tá ligado? Vou pegar aqui a Betty Nine, pra ver o que a gente faz. Aqui tá o refém. Procurar o nego aí. É, rapaziada. Tem diferença, tá ligado? Eu tenho vídeo aí no canal ensinando a como jogar de tela esticada. Parece que assim se muda, véi. É isso aí. Vamos procurar o nego aqui. Show, eu vou controlar o que eu já coloco aqui na parede. Ó, é isso aí. Aí, ó. Acho que até que tá bom, ó. Tá, peste. Acho que eu já matei todos. Mas é isso aí, rapaziada, ó. É, comparado com o Redragon, tem grande diferença, tá ligado? Mas em si, é um adaptador bom, tá ligado? Se você quiser... Tipo assim, é... Não vou dizer pagar barato, porque ultimamente ele tá caro, tá ligado? O ideal é mesmo pegar ele já usado. Tipo assim, na OLX. Mas olha, não é um adaptador ruim não, tá ligado? Eu recomendo pegar, tá ligado? Eu recomendo. Não acho ser o melhor do mundo. Mas também não acho ser o pior, tá ligado? Porque ele é bom. Tá ligado? Dá pra... Pra ter um bom... Bom feedback dele. Então vamos ali. Entregar ali o refém. E é isso. No próximo vídeo, rapaziada, provavelmente vai ser de eu mostrar minha sense, tá ligado? Minha sense e outras coisas aí. Mas é isso. Mas... Mas... Mas...